Quando você faz aquelas substituições entre os 2-5s, por exemplo, você faz um 2-5 para Dó, Ré é só o Dó, mas você usa muito Lá Bemol Menor, Ré Bemol e chega no Dó. Na hora que você está improvisando, você substitui aquele 2-5 e faz um 2-5. É isso. Mas o 2-5 na base está rodando normal. São formas diferentes de chegar no alvo que você está procurando, como se articula, como se usa o arpejo, o que você está pensando, como é que você faz a frase aí? A harmonia está fazendo Ré é só o Dó normal, é só ele no solo que está entortando. Eu sempre penso na escala mãe, então no caso que você está falando aí, seria uma menor melódica que eu usaria aqui, que seria só alterado, na verdade. Então, em termos de arpejo, por exemplo, a menor melódica, quando a gente estuda mais a menor melódica, a gente vê que tem um arpejo aumentado nela, muito presente ali, que é esse aqui. Então, às vezes eu fico um pouco nesse arpejo aqui. Eu brinco um pouco nele, que ele está contido. Ele é um subconjunto. Veja bem, gente, isso é muito importante a gente saber. As escalas têm sete notas, mas elas têm vários subconjuntos de três notas, chamam tríades, têm sete tríades dentro de cada escala. Então, é muito importante estudar as tríades, as tetras, que estão contidas dentro das escalas, para a gente superpor. Então, isso que ele está falando aí agora é interessante. Eu estou usando um arpejo aumentado, que é o terceiro grau da menor melódica, no modo alterado. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu uso muitas vezes a tríade que nota... Com nota acrescentada, da tônica. Eu acabei de fazer... Quer ver? Faz um lá bemol menor aí, no choro. Ó, no choro. Agora, olha só essa mesma ideia em jazz, num sol alterado. Então, isso é uma das formas que eu vejo. Eu poderia tocar uma frase de 2.5 em cima desse 2.5 aí? Isso, isso. Poderia também, é. Vamos de novo. 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 Vai, vamos de novo. Eu preciso fazer uma treja aumentada Não, aqui eu não tô fazendo treja aumentada Não, aqui eu tô tocando em cima Que você falou no lábio menor e do ré Eu tô tocando em cima desse dois cinco Simplesmente, eu saí da treja aumentada Agora eu tô fazendo qualquer frase Em cima desse dois cinco aqui, qualquer uma